Para essa parte, vamos analisar apenas a seção da alimentação. Portanto, o volume de controle será o prato onde a alimentação é inserida na coluna. Nós sabemos que o estado térmico da alimentação pode ser verificado pelo valor da variável Q, e a equação 20 é apenas uma das formas para determinar o valor desse parâmetro. Podemos, a partir dessa equação, isolar o termo da entalpia da alimentação para obter uma expressão que será usada para analisar a localização do ponto da alimentação em um diagrama entalpia-composição, considerando exatamente o estado térmico da alimentação. Então, a gente vai usar essa equação para avaliar as cinco possibilidades com que a alimentação pode entrar na coluna. Se a alimentação é um líquido saturado, o valor de Q será igual a 1. Matematicamente, se o valor de Q é igual a 1, o termo da entalpia do vapor saturado vai ser anulado e teremos a entalpia da alimentação igual à entalpia do líquido saturado. Por esse motivo, no diagrama entalpia-composição, o ponto que representa o estado da alimentação estará sobre a linha de ponto de bolha, que é a linha que representa a condição de saturação do líquido. Se a alimentação for um vapor saturado, o valor de Q é igual a zero, então esse segundo termo da equação será anulado e concluímos que a entalpia da alimentação é igual à entalpia do vapor saturado. No diagrama, esse ponto estará sobre a linha de ponto de orvalho, que é a linha que representa a condição do vapor saturado. Outra opção é a alimentação ser uma mistura de líquido e vapor saturados. Nessa condição, o valor de Q será um valor entre zero e 1, portanto, esse segundo termo da equação será um valor menor que 1 e, consequentemente, a entalpia da alimentação será um valor entre o valor da entalpia do vapor saturado e a entalpia do líquido saturado. Uma corrente com essa característica estará entre a linha de ponto de orvalho e a linha de ponto de bolha, já que qualquer ponto entre a linha de ponto de orvalho e a linha de ponto de bolha representa a condição de mistura líquido-vapor saturados. No caso da alimentação ser um líquido subresfriado, o valor de Q será maior que 1 e, por isso, a entalpia da alimentação será menor que a entalpia do líquido saturado. Isso significa que, no diagrama entalpia-composição, o ponto da alimentação estará abaixo da linha de ponto de bolha. Qualquer ponto abaixo da linha de ponto de bolha representa a condição de líquido subresfriado. E, por fim, a última condição é a alimentação como um vapor superaquecido. Nesse caso, o valor de Q será negativo e, por isso, a entalpia da alimentação será maior que a entalpia do vapor saturado. Logo, no diagrama entalpia-composição, o ponto da alimentação estará acima da linha de ponto de orvalho, já que qualquer ponto nessa região acima da linha de ponto de orvalho representa a condição de vapor superaquecido.